Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan, estamos aqui com o Hitsmax, fala aí o Hitsmax E pessoal, o negócio é o seguinte mano, o Soldier foi bufado, então vou jogar, na real, peraí, menti, 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 menti Ele foi nerfado, ele tinha sido bufado pra caramba na Season 5, no meio do patch, no meio da Season E agora nerfaram o Elix dele e agora tá mais demorado pra lutar, mesmo assim acho que ele tá muito forte ainda Bora então, jogar de Soldier, se bem que eu cheguei muito de vez já de Soldier, né, mas faz um vídeo aqui Só pro Soldier, pós nerf, mano, mesmo assim não tá forte pra caramba, vou falar pra vocês já, hein pessoal O que você acha aí mano, tá forte ou não tá fraco? Ou não tá forte? E o Pedro? Oi, ô, desculpa, tava digitando ali, desculpa, não tava prestando atenção Ah mano, saudade eu nunca gostei, né mano, jogar contra é muito chato, mano Pode ouvir os barulhinhos atirando já O maluquinha meio fara e eco? É, esse versão aí, ele só joga de eco e fara, sendo poquetado Aí é fácil, né mano, aí é fácil Poquetado ainda, se bem que eu tô poquetado também Mas relaxa que o cara é chatão, velho, ninguém suporta esse cara não Ele não é Ash, pro play não Cadê a Mercy? Tá em mim Eles estão lá em cima, velho, porque esse mapa aqui tu pode jogar de soldados Não, tá aqui, não acho tão legal Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, eu queria fazer o TP aí Vai ser esse gato, esculpa, não é meu parceiro? Vou levar essa caninha aqui Caraca, você tá fazendo tudo, mano O nosso tanque tá jogando bem até, tá bem Qual que era o lobby desse aqui, dessa partida, você viu? Não vi, mano Mas deve ser a mesma que a anterior, porque... Ah não, esse Hash aí da passada, o tanque dele, estava de DPS Eu vi que era a Dima, não sei qual a Dima que era Eita, lascou-lhe Olha o fusão Pô, o mira não tá muito bom, eu odeio aqui não, hein Pera aí, pessoal, ele só trocou, mano Primeira vez que eu vejo ele sem... Aí, ó, fala dele É um moleque chato, véi Vou relatar ele Ah, o cara comeu o bagulho, véi Tá com sacanagem Olhou, véia Tá bom, pegou um hanground aqui Eita, pega Ai, mano, o cara perdeu o ult Nossa, o Mercifil tá, perdeu o ult Eita, pega Ela é bom, tem que trocar agora, hein, véi Vamos matar essa... Essa Diva aí Vai botar aqui, ela não tá pra cá Não tem ninguém aqui, mano É, mas tem uma Tris Nossa Aí tá bom, levaram pelo menos Mano, a Diva tá muito forte, na moral Faz todo tempo ela tem uma Fix Aí, boa É, eu acho a Matriz dela muito forte, mano Muita tá se segurando ainda, véi Ah, vou segurar o meu Bob aqui I'm... Eita, eu tô morto O Dalit Ai, cara vai matar eu E eu tô sozinho aqui, véi Tô que morreu, eu sei vazado Peraí, tamo sem tank Aí, boa Ih, sugou a bola da Moira Mano, o Ginji me matou com 2 hit, mano Shift 2 hit É, quando ele chega muito perto Esse é o do Shuriken, dá dano pra caralho Mano, pior que ele deu 2 HS e me matou Não sei qual que é o dano do Shuriken dele Boa Ih, tá bom demais, vai ter isso Ih, tiozão Aí, boa Cadê o cara? Ih, o cara acordou o Bob Me mataram ele Esses caras estavam todos na passada Esse Thorium também estava ali pela jogada da partida É, eu não vi o que tem Ele era eco Ah, então, mas estão em outra rota, né? Deve estar duo com esse... Bicho, temido? Não É que é de manhã, de manhã também tem muito player Você acaba jogando sempre com os mesmos Não, pouco player, né? Caralho Morri Mas não Mas o tanque não troca também, hein, velho Pera, ele tá sem meca? Não Pegou, pegou Ele tava esperando pra esmagar Ah, velho, o tanque podia trocar, namoro Não, nem porque ele tava jogando mal É sempre que o cara vai counterar ele Ih, cadê? Pode trocar, tanque Vamos ver se ele vai trocar aqui Que metra Mano, quem tem que trocar aqui o tanque, velho, né, gente? Se quiser eu troco, mas eu vou voltar antes É que eu não vou trocar porque eu tenho um vídeo do Sol Se eu não trocava também Pegando ali pra feitar Ah, não, eu... É que valia a pena também pegar assim, né? Voltar aqui eu troco Ai, cara, me empurrou Funcionou, funcionou A fada que tá ficando aqui, mano Tá ficando na nossa cara É o do outro lado ainda Cadê o Batiste? Ele tá aí embaixo Aí, boa Ele desceu, sobe, eu nem vi Desce e sobe Na rebola Não sei como que essa diva tá controlando essa noção Boa, limpa É o Bob fazendo a linha Dormiu O cara roubou meu poder Boa O time tá ajudando bem pra caramba, hein? Tá maluco Tá ótimo O tanque foi o problema Não Aí, ó Aí, ó Deportado Tá nervoso, mano Tipo assim Tipo assim, eu falo mais Por causa que a diva Counteraria o Inton, tá ligado? Agora se ela não conseguiu aí A gente vai ter escutado os 500 Então, no voice chat aqui Deixa eu entrar aqui Pra ver se o cara gosta de xingar Não, tá os três lá Não, mas geralmente Não falam nada, mano Sim, sim Acho que os que mais falam É o boludinho É só pra xingar ainda Ah, mano Eu já peguei Algumas pessoas aí Reclamando no voice Mas é difícil É A dificuldade tava sendo Dois de escã contra a diva Mano Vou continuar com a coisa Eu troco Ou eu pego agora Olha Não, não Não fala nada Hã? Trocar? É Acho que agora não, né? Bom que tá dois de escã Se o Versal nem tenta Pegar a farinha dele, né? Ah, ele pega, pô Ele pega? Eu jogo com ele todo dia, mano Vamos ver se ele vai pegar aqui, então Todo dia ele joga Ou é Versal Ou é assim Sem as vogais Ele já é trollzinho Já tá No avoid infinito Ele já Pior que sim Ele deve estar aqui no meu avoid Cadê o Tank? Ele tá fazendo aqui em cima É, no high ground Com a gente, né? Peguei uma nova coisa Eita piga Go Hans É Vamos ver Qualquer coisa eu troco aqui, beleza? Eu troco Eu tiro um pouquinho de soldier Bora, 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 bora A ganja dele joga bem, mano Joga mesmo Eu tô sozinho Ih, caralho Aí você se lascou também, né, cara? Ih, voltou pra trás Minhadão, cara Aqui Vamos requeimar Ai, caralho Fiquei sem cura Ui, ui, ui Pensei que ia dar pra ele chegar No take-inzinho Tentei correr Não deu certo Bom, tá bom Ai, morri Tá de bom Vou trocar aqui Pegar simetra mesmo Quer simetra ou meia? Velho Aqui simetra Ia matar só o Cois ali O Genji Mas dá pra segurar Bastante Vamos no simetra Que ela tá tão forte Que ela tá se encaixando Em quase tudo agora Ah, agora eu já peguei meia, mano Falou mal do simetra Pode ser, pode ser Agora o cara pegou briguita também Tá legal Fiquei sem cura ali Umas duas vezes Que boa O cara flutou em mim Ai, tô preso O Hans vai me Caralho, fiquei preso Eu e você Eu querendo entrar Por causa do Hans lá fora E você querendo sair Ué, eu vou trocar aqui, mano Vou trocar Vai dar pra jogar Vai pegar o que? Vai pegar o Torb Ué, Mad já trocou Quem que é Mad? Mad? Ah, acho que era Ué, mas já trocou? É a massa, né? Ué, ué Pegou o Torb Aqui pra aparecer Tanque dos caras Tão dando isso ali Dando isso na mistura Eita, pega o cara No maluco Ah Ah Olha, eu já pego O McRae aqui, mano Parece maluco É, me lasquei Ah Colocar o Uri... Eita, pega Vou botar no Tab aqui Vou botar no Monter Uriça Deixa eu tentar Falar o seguinte Pegar o McRae Pra poder parar o O Rashi Mas que tanque Não vai trocar, mano Ui, ui Ele vai falar Que o problema Não é o tanque, mano Eu tenho o último, mano Mas Vou esperar eles Chegarem aqui mais perto Pra pegar todo Ai, o Hans Tava ali em cima Eu não vi, mano Vamos morrer, cara Meu Deus do céu Ih, tô segura Procurro Tô sozinho aqui Ai, mano Fiquei sem cura O tanque tá lá na frente, velho Segura, segura Mano, tinha uma briguita ali O cara não me curou Não, ela chegou agora Chegou agora Fala bem real, mano Que problema aqui Essa briguita, hein Essa briguita não tá curando não, velho Tá faltando cura aqui, pessoal Tô vendo aqui, mano Aqui em cima Cadê esse maluquinho Que tá com as bombinhas Vamos ver se ele vai trocar Esse Doomfist Eita, pê Cadê a desviação Maluca aqui O Cassidy vai subir Ali em cima Tá, hein Eu? O Cassidy Dos caras Verdade Ah lá Ah não Pé ali dentro Por aí, tiozinho Por favor Moeira saiu Valeu, cara Era isso que eu queria Ah, não era isso, não Hehehehe Esse cara vai parar quieto, mano Tá maluco Ai, de mim Aí lascou tudo Mano, tá faltando cura, velho Na moral Eu tenho certeza que é a briguita Bora, bora, bora Pior que ela tá com mais cura que a velha ainda Não tenho certeza, não Hehehehe O tanque deles morreu Boa, boa É uma recuadinha Nossa, que ele não tá ali Nossa, vai daí, tiozão Respeito na chiseira Já pega o que dá pra partir Da ficha aqui, ó Boa Caraca, acertei na cagada Vou nem mentir Hehehehe Só virei e tirei Nem olhei pra onde, mano Hehehehe Saquei dentro Pior que faço várias kills assim também Ficou high ground aqui Como é que tu trocou já O coisinho Tá de reaper agora Vamos ver, colocar em cima da carga Ah Esse murinho também é bom Também pra se reposicionar Em reaper E aí, cara Vai Não tá o socão, não Ih, tem o cara Terminado lá Mataram, mataram, mataram Boa Ainda tô segurando A ult É bom, deixa finalzinho agora Nossa, mas eu tô segurando Isso aqui faz uns dois minutos, tá Hehehehe Faz uns tempos Não tive oportunidade, não Pega aí, reaperzera Aí, mano Fizemos ele trocar a fire dele A echo dele, ó É, mano Pior que é Ele só jogou no comecinho, né Ele viu que não ia rolar Desistiu Ah, o cara colocou As mãozinhas na frente Vai voltar, vai voltar Pra segurar os caras Ah, você morreu Morri Caralho, muito dano Ai, briguitinha Ah, mano Tinha velho, tinha briguitinha, mano Tá bom Deixa eu matar o cara Ai, voltar pro Soldier É o vídeo do Soldier Hehehehe Tem gente que terminou a partida de Soldier Aí, ó Aí, ó A partida do Soldier, pessoal Terminamos com o Soldier Hehehehe Que joga o meu super E as caras ficaram bravas Com um punk aqui, parece, hein Mas também, moleque Não trocou nem ferrando esse Doomfist Oh, homem de novo Hehehehe Aí, ó Skin da hora É, ficou a hora mesmo Mais um pouquinho Não, mas ele não escapou, não A pichação, a pichação Aí, ó Hehehehe Mas, pessoal Esse é o vídeo do Soldier, mano O Soldier foi nerfado Vou mostrar pra vocês aqui, mano Peraí, peraí, peraí Cadê? Eita, de novo esse negócio aqui Aqui, ó O Soldier foi nerfado, pessoal No Elix E também na ult Agora tá um pouquinho mais demorado Pra ultar com ele Tem que descer tudo aqui, mano Peraí, peraí Só pra confirmar aqui com vocês Aqui, ó Explosão, damage Foi reduzido de 90 Pra 80 E o custo do ultimate Foi aumentado pra 10% Então, foi nerfado o Soldier Mas ele tá muito forte ainda Compensa demais Porém, né, pessoal O Soldier que negócio, né, mano Ele não tem nada de diferencial, né, velho O diferencial dele é você Dar muito dano Dar muito HS E se destacar por isso Mas, pessoal É isso aí, mano Fica com Deus Até mais Valeu E fui, 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 fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal